A Vitsu São Paulo promoveu durante dois dias o tradicional bazar beneficente no Clube Piratininga oferecendo produtos com preços acessíveis e com qualidade. Este ano a Haverá Noêmia Rotinski foi a homenageada. O salão do Clube Piratininga estava repleto de produtos como roupas novas e seminovas, acessórios, utensílios domésticos a preços acessíveis. O tradicional bazar beneficente da Vitsu São Paulo possibilita que a instituição dê continuidade a diversos projetos. Além disso, a Haverá Noêmia Rotinski foi homenageada pelo trabalho realizado junto a Vitsu. Eu queria agradecer demais a Unibis que cedeu o pessoal dela e tirou da gente o nosso custo. O bazar é uma união de todos os grupos, do pessoal jovem, do pessoal de mais idade. A nossa homenageada, a dona Noêmia. A dona Noêmia é uma querida. Conheço ela há 27 anos, que é o tempo que eu faço parte da Vitsu. E é uma senhora que nunca quis ser homenageada. Ela sempre achou que tudo que ela faz é do coração e que se ela receber alguma homenagem, todas nós merecemos a mesma homenagem. A importância da Vitsu, pelo tempo que eu trabalho, deve ser muito grande. Porque, desde que eu me conheço por um trabalho comunitário, eu estou na Vitsu. É um incentivo para o grupo para participar com Israel e participar também com a comunidade local. O grupo se mobiliza o ano todo. Nós achamos também que é uma integração com a comunidade judaica e quem não é da comunidade judaica. Isso é muito importante para nós. Uma grande campanha. As minhas colegas são trabalhadoras demais. O público adquiriu produtos para toda a família e saiu satisfeito com as compras. O bazar também atraiu personalidades políticas que prestigiaram o evento e a Vitsu. A Vitsu é uma entidade muito respeitável. Eu tenho muita amizade há muitos anos com o pessoal da Vitsu. Não só com a diretoria, mas também com as militantes da Vitsu. Já vim várias vezes aqui nesse bazar, já comprei coisa boa aqui nesse bazar e outras vezes hoje eu vou procurar. Eu acho muito importante que é uma atividade social de uma entidade judaica de mulheres que se dedica a fazer atividades para melhorar a vida das pessoas. Eu sou fã incondicional da Vitsu. A Vitsu faz um trabalho maravilhoso para toda a nossa comunidade. As voluntárias da Vitsu têm uma representatividade extremamente importante na liderança feminina na comunidade judaica de forma geral. E aí eu vim trazer meus pequenininhos. Viemos lá de Tietê hoje. Nós estávamos em Tietê e fiz questão de vir prestigiar. A Nava e a Isa, que são grandes amigas, nos convidaram. Aproveitamos aqui hoje para prestigiar e colaborar com essa ação maravilhosa da Vitsu. É, estou achando legal. Todo ano eu venho aqui. Tá bom. Dá para escolher bastante, né? Eu venho todos os anos porque tem muita mercadoria de boa qualidade, muitas coisas novas e preços bons. Obrigado.